Aperto e bainha nessa calça. E vamos utilizar essa aqui como modelo. A bainha pronta dessa calça, ela vai ficar aqui, ó. Nessa altura. Vamos ajeitar. E aqui, ó. É o que tá sobrando. Vamos marcar aqui onde vai ficar pronta. Um detalhe, gente. Vocês têm que posicionar direitinho o gancho e o cós da calça. Junto com o modelo. Vai colocando alfinete assim. Aonde sobrou. Coloca alfinete em toda ela. Agora tira o modelo. Aí você vira do avesso. Desse jeito aqui. E vai passando um giz. Aqueles giz de alfaiate, né? Marca todinho onde tiver alfinete. Quando você for marcando, vai ficar a marcação dos dois lados. Pronto. Marquei tudo. Agora eu vou tirar todo o alfinete, porque já está marcado por dentro. Vamos virar do avesso. Tá aqui a marcação, ó. A marcação, ó. A marca do giz. Agora vamos pegar uma régua. E vamos unir essa marcação assim, ó. Do jeito que eu estou fazendo. Agora você vai pegar o alfinete de novo. E vai unir as duas pernas. Seguindo a marcação que eu já fiz. Porque você marcando com o alfinete assim. Você vai tirar da outra perna a mesma quantidade que tirou dessa. Agora vira o outro lado. E vai marcar seguindo os alfinetes. Do jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Agora quando você for costurar, vai passar por cima dessa marcação. Agora vamos tirar todo o alfinete. Já está marcada as duas pernas. Agora aqui, ó. É onde a bainha vai ficar pronta. Passa o giz. Depois você dá uma virada assim, ó. Quando você passar, essa marcação vai ficar nas duas pernas. Pronto. Aqui eu marquei onde ela vai ficar pronta. Agora, você vai marcar aonde será cortado. Né? Posiciona a régua de novo. Da marcação pra baixo, né? E agora, na hora de cortar, você não vai cortar em cima. Vai cortar na parte de baixo. Na marcação de baixo. Pronto. Tá cortado. Agora vamos costurar. Primeiro a gente vai fazer o aperto. Nós vamos primeiro costurar o aperto. Aqui a marcação do aperto. E a marcação da bainha. E aí, a gente vai fazendo assim. Seguindo a marcação do giz. Terminamos uma perna. Agora vamos fazer o aperto da outra perna. Pronto. Finalizamos as duas pernas. O aperto das duas pernas. Agora, nós vamos fazer a bainha. Agora, pra fazer essa bainha, o que a gente vai fazer? Vamos se guiar pelo gancho lá em cima, ó. Essa costura que fica entre perna. Seguir por aqui. Pra a costura iniciar por aqui. Aí você vira uma vez. Vira duas vezes. Olha aqui o alfinete. Vou fazer de novo, ó. Uma. Duas. Viradinha, viu? E aqui vai ficar a marcação da onde a gente deixou. É... Onde ela vai ficar pronta, né? Ali é a marcação da onde a bainha vai ficar pronta. Vai virando assim, ó. Vira, costura. Não precisa dar retrocesso em bainha. Está finalizada a bainha, ó. Viu a primeira perna. Olha como é que ela fica por dentro. Direitinho. Agora vamos pegar outra perna. A gente olha pra costura de dentro. Vendo? Estou mostrando que é a parte de dentro, ó. A frente. E a gente vai começar essa costura. Pra não ficar uma emenda pelo lado de fora, né? A gente começa a costura pelo lado de dentro. Aí dá uma viradinha. Duas viradinhas. E costura. Vai se baseando pela marcação que a gente fez, né? Quando você der a segunda viradinha, vai ficar a marcaçãozinha ali. Aonde a gente deixou ela pronta. Prontinho, ó. Já está pronta também. E é assim que ficou, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Pra você saber se a perna ficou com a mesma quantidade de aperto, as duas pernas, né? Você une assim, ó. Aí você vai ver que a costura da bainha ficou da mesma largura uma da outra. Porque foi medido com a régua. Beijo. Tchau.